Fala galerinha, eu sou o Thiago Conchieri e no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer uma informação muito importante para você que está aqui no Reino Unido e você quer tirar a sua Provisional Driving License, que é a sua carteira de habilitação para você poder, sei lá, pegar uma moto, de repente dar entrada na sua carteira para você poder pegar um carro, para você viajar o Reino Unido todo. Bom, basicamente eu vou falar sobre isso, como aplicar para você receber a sua Provisional Driving License durante esse período péssimo que a gente está vivendo, então solta a vinheta. Bom, galerinha, seguinte, eu conheço algumas pessoas que aplicaram para a Provisional Driving License, que é a sua carteira de habilitação aqui do Reino Unido, que é basicamente, na verdade não é a carteira de habilitação, é a carteira provisória, é tipo a sua CNH, que quando você dá a entrada, você pega, você tem ela por um ano, só que aqui é um pouquinho diferente, o sistema não vai entrar em detalhes, mas eu vou falar como foi o meu processo e como está sendo o processo de algumas pessoas que eu conversei, inclusive. Teve um brother meu que aplicou pelos correios, é um dos métodos mais comuns de você aplicar, você vai lá, você fala que você quer aplicar para a sua Provisional Driving License, aí você pega lá, você leva para casa, você preenche tudo certinho a mão, cola sua foto e manda de volta, só que você tem que colocar a sua identidade junto. Acho que você pode mandar, ou sei lá, se você tiver cidadania italiana, pode ser tanto o seu passaporte italiano ou a sua ID italiana, no meu caso eu mandei a minha ID, tá? Então, mas basicamente assim, eu estou falando pela experiência que eu tive e pelas conversas que eu tive com os brothers, que também aplicaram, eles aplicaram pelo correio, eu estou contando um pouco da história deles primeiro, depois eu vou falar como eu apliquei, tá? Então, esse brother meu, eu troquei a ideia esses dias, ele falou que ele aplicou há mais de quatro meses pelo correio e até agora não chegou o documento dele. Nem o documento italiano dele que ele mandou, é horrível, né? Eu penso assim, tipo, mano, vou mandar a minha identidade pelo correio e se sumir. É, infelizmente é assim que a gente faz, a gente tem que mandar pelo correio. Então, ele fez esse procedimento pelo correio e mandou o documento dele e até hoje ele não recebeu, cara, não recebeu o documento e nem a provisional driving license. Ou seja, o procedimento pelo correio não está funcionando. Pelos correios, se você aplicar por lá, você realmente vai demorar muito mais para receber os seus documentos. Pelo fato do coronavírus, porque eles estão trabalhando com a equipe reduzida, por causa do distanciamento social e é completamente compreensível. Mas, assim, eu não consigo entender por que eles estão deixando as aplicações de correio por escanteio, sabe? Isso eu não sei por que eles fazem, mas tudo bem. Esse foi um caso de um brother que aplicou pelo correio. Teve outro camarada meu que também aplicou pelo correio e ele recebeu o documento italiano dele de volta. Porém, a provisional driving license dele não teve retorno, tá ligado? Não recebeu até hoje. E ele aplicou antes de mim. Eu apliquei no dia 27 de junho, agora de 2020. Só que eu fiz tudo online. Eu fiz aplicação online. Inclusive, é um pouquinho mais barato do que você aplicar pelo post office, tá? Eu falo correio porque é comum a gente já ligar o post office a correio do Brasil. Então, eu fiz a minha aplicação pelo site. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição do vídeo. Eu achei, inclusive, mais prático porque você coloca todas as suas informações diretamente lá nos formulários que você preenche online. E quando você finaliza, tipo, ah, você vai colocar o seu endereço, você vai colocar o seu nome, seu postcode, as informações. E depois você vai finalizar e você vai pagar a taxa. Se não me engano, são 34 pounds. No correio, se não me engano, são 43. Então, é um pouquinho mais caro no correio. Se você faz online, é um pouquinho mais barato. E você vai receber a sua documentação muito provavelmente mais rápida. Porque eu vim em algum lugar, não sei se foi no site do governo ou se foi num dos e-mails que eles me mandaram durante a aplicação. Eu acho que foi no e-mail. Eu acho que não foi no site, não. Mas, basicamente, é isso. Eu fiz a aplicação, paguei a taxa. Aí, preciso esperar. Depois de, sei lá, dois ou três dias, você vai receber uma carta do DVLA, que é o órgão responsável pela emissão das carteiras de habilitação. É tipo, como se fosse o DETRAN, sabe? Como se fosse o DETRAN. É o DVLA aqui. Então, eu recebi essa carta. E como eu já preenchi tudo online, eu, basicamente, não precisei preencher quase nada. Eu só precisei, tipo, colocar meu nome, minha assinatura. Tinha mais uma ou outra informação, que agora eu não me recordo, porque já faz mais de um mês que eu mandei, né? Minha memória não é das melhores, mas eu procuro trazer, assim, o máximo de informação que eu lembro. Mas, basicamente, é isso. Aí, você coloca lá, cola a sua foto, padrão passaporte, no próprio formulário. Você só pega e cola lá, coloca o seu documento pra você mandar pra eles. O legal é que eles já mandam junto com o formulário mais um envelope pra você só colocar tudo ali dentro certinho, vedar e levar no correio. Aí, quando você leva no correio, você vai pagar, acho que a taxa de 6 pounds, alguma coisa assim. Você tem a opção de colocar um negócio de rastreamento pra você saber quando eles mandarem pra você de volta? Eu não fiz, porque... Ah, eu só mandei, só. Confiei, só vai. Mas você tem essa opção, tá? Eu não sei exatamente como funciona, porque eu não cheguei a fazer, mas eu sei que existe. Mas, então, eu levei lá no post office, paguei a taxa, mandei os documentos, o formulário em si. Fiquei aguardando, você recebe o e-mail com a informação, você recebe um código de referência de acordo com a sua aplicação. Mas, basicamente, foi isso. Dia 27 de junho foi o dia que eu iniciei o processo. Aí, depois de uns dois ou três dias, recebi a cartinha, preenchi tudo certinho, coloquei o documento, mandei no correio. E hoje, hoje é dia 10 de agosto, eu recebi a minha provisional driving license em casa. Ou seja, se você faz online, você vai receber o seu documento muito provavelmente mais rápido do que se você fizer pelo correio. Porque, pelo correio, não tá funcionando durante o período de pandemia. Não foi o tempo normal, porque eles pedem um prazo de até três semanas, se não me engano. Como eu comecei no dia 27 de junho, a gente já tá no dia 10 de agosto. Então, só de 27 de junho até 27 de julho, já deu um mês. Foi, tipo, um mês e meio, vai. Basicamente isso que demorou pra eu receber a minha provisional driving license de volta. Por enquanto, eu não recebi a minha ID ainda. Mas tá suave, porque eu sei que os documentos chegam separadamente. Então, provavelmente, deve estar pra chegar nos próximos dias. Mas, basicamente, o que eu tenho a dizer pra você que tá querendo abrir sua provisional driving license durante o período de pandemia, é que você faça a aplicação online, tá? Vai demorar um pouco mais do que o usual, igual eu falei. Mas, eu apliquei dia 27 de junho e já chegou. Então, se você for fazer, eu tô deixando o link aqui embaixo, reforçando mais uma vez. E, basicamente, a informação que eu tinha pra vocês hoje é essa. Então, se você curtiu, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Me segue lá no Instagram pra você ver as atualizações diárias de tudo que eu percorro aqui em Londres, pedalando igual um retardado. Meu Instagram é Thiago Contieri, tá aparecendo aqui embaixo também. E compartilha esse vídeo com seus brothers, porque eu acredito que essa informação possa ser muito útil pra eles. E fala, pô, segue esse canal, mano. Esse canal tem várias dicas da hora pra você que tá em Londres ou pra você que tá querendo ir pra Londres. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Contieri e vejo vocês na próxima quinta, que é o dia que sempre tem vídeo novo aqui no canal. Quinta-feira, meio-dia, horário de Brasília e 16 horas, horário aqui de Londres. É nóis!